Oh, graça infinita, meus pecados apagou Pela morte me deu vida, mesmo longe me encontrou Falo a quem quiser saber o que Deus pode fazer Era escravo, era cego, livre agora eu posso ver Diga ao frato, eu sou forte, diga ao pobre, rico sou Não pertenço mais à morte, todo medo já passou Eis por que eu canto assim, qual feliz eu sou enfim Eu sou livre, eu sou livre, hoje Cristo vive em mim Eu fui salto, resgatado, hoje eu canto em seu louvor Por seu sangue fui lavado, sou troféu do seu amor Graça que me libertou, que me faz um vencedor Aleluia, 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 por sua graça livre sou Aleluia, aleluia, por sua graça livre sou Alorsubscribe Agradecimentos 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 Abertura